Olha ali! E aí, meu caro? Tá me ouvindo bem? E aí, gurizada? Te ouvindo bem, Bernardo? Te ouvindo bem? Como vai? Tudo bem, meu povo? O pessoal começou a entrar aí. Vamos dar um tempinho pra galera entrar aí. Pô, já tá com 130, 140 já, né? Porra! Vamos lá, o pessoal tem... Isso é fenômeno de audiência. O pessoal tá começando a entrar aqui. Já que o Instagram me proibiu de fazer live, nós vamos fazer live aqui com todo mundo. É verdade. É, quem quiser fazer... Não é só tu, cara. Tá todo mundo aí falando. Tem uns quatro caindo aí também no YouTube, cara. No YouTube? No YouTube também. Tá demais, hein? Ô, Bernardo, amanhã, tá sabendo? Amanhã tem a votação do zika vírus pro aborto, né? Então, esse é um tema que nós temos que tratar, viu, meu cara? Sim, vamos tratar na segunda parte. Hoje ainda, tá? Me pediram aqui, eu não posso deixar de falar isso aí, Bernardo. Ainda mais contigo aqui. Nós vamos ter que falar sobre isso aí também. Vai ser amanhã. Nós temos que denunciar isso aí logo. Porque não vai dar pra deixar passar, não. Isso. Boa noite, pessoal que tá entrando. Marcela Magalhães. Leia os comentários. Bonardi. Tô lendo. Eu leio aqui, mas não dá pra ler. Muita gente escrevendo aqui. É uma galera, né? É. Paulo Bilu. Maria de Lourdes Couto. Aborto não. É isso aí, meu filho. Isso aí. Maria Joaquina. Voltou. Voltou o quê? Ah, Maria Joaquina é sua irmã? É minha irmã, a Lourinha aquela. Ó, Moro, sai ou fica? Explica aí. Tá, enquanto a gente não fala do assunto que nós vamos tratar hoje, deixa eu só comentar esse negócio do Moro. Você acompanha essa história aí, ô Rafa, Lucas? Imagina, a gente... Na hora que saiu, já veio pra mim, já mandaram um print, eu já falei o seguinte, ó. Não vai durar 30 minutos essa fake news. Falei aqui em casa. Pois é, porque é o seguinte, eles estavam dizendo que o Bolsonaro queria substituir o chefe da PF e que o Moro não teria gostado, então que ele teria pedido demissão por causa disso. Gente, olha, depois que a gente averiguou, é o seguinte, era mais uma discussão interna do... da Polícia Federal, uma coisa meio de sindicato, entendeu? O pessoal ficou reclamando, não tem nada a ver com o Moro pedir ou não, entendeu? E se ele tivesse saído, o Bolsonaro teria avisado isso na live que ele fez agora, às 7 horas da noite. Na live ele não falou nada disso, o Moro não vai sair, pessoal, pelo amor de Deus. Assim, eu não entendo porque o antagonista dá esse tipo de notícia e as pessoas ainda acreditam no antagonista, cara. É clique e baixe, cara. Porra. Olha, eu não sei quanto dinheiro o antagonista não fez só com a AdSense e publicidade online, com os cliques que as pessoas deram na notícia pra ver. É um negócio absurdo. As pessoas ainda caem nisso. Vocês não viram? Olha, tem um negócio assim que eu postei agora nos stories aqui no Instagram, que foi o seguinte, postaram, o antagonista posta 19,38 a notícia, 19,39 a bolsa de valores brasileiros, as cotações, caiu. Aí vai especulando, especulando, aí o Moro volta, o negócio sobe de novo. Vocês não sabem que o antagonista, não sei se é 100%, mas ele... Ele é controlado em parte pela Empiricus, que tem interesse financeiro do mercado, em especulação. Vocês acham que o quê? O antagonista é uma mídia livre, maravilhosa? Não, meu filho. O antagonista tem interesse nessa história, entendeu? E vocês acreditam. Vocês acreditam no Estadão, acreditam na porra da Folha de São Paulo. Gente, quando é que vocês vão aprender a não acreditar nesse povo? Pelo amor de Deus, assim, tá lá o pessoal do Coalizão Conservadora, tá o Brasil Sem Medo, Conexão Política, o Renova Mídia, tá o Terça Libre, tantos outros, lá o Crítica Nacional, o Jornal da Cidade Online, e os outros que eu vou me lembrar o nome aqui, tentando fazer com que você tenha a notícia correta, o mais correta possível, com fatos mais apurados, sem especulação de ordem, e o povo, é que a Folha de São Paulo falou que não achou o quê? Não, e outra, e ninguém desmentiu, né? O cara soltou em um minuto, o que é que desmenta no segundo minuto, Bernardo? Tu entende? Claro. Veja. Pode falar. A questão do... desse negócio do Moro, daí a Folha de São Paulo foi lá e postou no Instagram dela uma foto em Vaporwave do Moro, escrito Moro Comunista, tipo, tirando sarro. Ou seja, eles criam um fato mentiroso, aí não acontece, ele diz, Bolsonaro recuou. É sempre assim, porra, sempre assim, desde o princípio. Muito antes do Vélez sair, foi assim, quando foi com o Bebiano, esses dois aí ficaram especulando meses antes até sair. Mas já fizeram isso mil vezes com o Paulo Guedes, já fizeram isso com o Tarcísio, já fizeram isso com, acho que o Cadamares ainda não fizeram, mas já fizeram com todo mundo. E vocês ainda acreditam na grande mídia. Já fizeram com o Cadamares também? Porra, gente. O Moro, o Moro, eu, sinceramente, hoje eu postei aqui no nosso, é a décima-sexta vez que o Moro é demitido já, ou que o Moro sai. O Paulo Guedes foi umas doze também. E outra, tem mais, né, Bernardo? Nós votamos no Bolsonaro. O Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara negociaia o tempo todo, os ministérios mandam um monte de gente boa embora, ninguém reclamou. E, sobretudo, agora é uma notícia falsa, não é real isso aí também. Tem mais uma, Bernardo. O nego diz que, ah, saiu e está especulando para sair. O que menos esses caras querem, Bernardo, é que seja desmentido, ou que seja real isso aí, para eles é bom que não desminta a fake news, ou que desminta, né? Porque é o seguinte, se tu mete a fake news ali, o que acontece? Ah, o Moro caiu. Para eles acabou a narrativa. Agora, se o Moro não cai, cai, não cai, não cai, a bolsa o tempo todo vai e fica volátil. Isso aí ganha empíricos. Tempo todo, Bernardo, entendeu? Então, para eles é melhor que não caia. Joga a fake news, não tem responsabilidade nenhuma com o referente, né? Trabalha só com o signo, nego não está nem aí e começa a soltar a fake news à vontade aí. E se desmentir, desmentir o final, também tudo bem, né? Porque nós estamos ganhando igual, essa é a realidade. Que nem, por exemplo, hoje, teve, ontem, ontem, teve a questão do mandato de segurança para tirar o Bolsonaro da presidência. Aí diz lá, STF recebe o mandato de segurança para tirar o Bolsonaro. As pessoas não entendem que o STF receber um negócio é normal. receber, acolher a denúncia não significa dar procedimento ou dizer que ela é válida nem nada. Pelo amor de Deus. E não foi nem ele que acolheu, foi lá ele entrou simplesmente no sistema do STF, entendeu? Dentro da burocracia. Aí o processo tem uma vida normal, mas as pessoas se alimentam dessa narrativa. Ah, meu Deus, Bolsonaro lá está suspeito de um crime. Não, ele só acolheu a denúncia. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a mídia vai alimentando, as pessoas vão dando bola. Nego me mandando, hoje, ficaram me mandando notícias da folha de São Paulo. Ah, os meus nervos saem pelas ventas. A folha dá o furo, o antagonista mete o clickbait lá para todo mundo dar com os dois pés. Daqui a pouco vem o Estadão já com vergonha e desmente. Não, não foi bem assim a história, não sei o quê. No mínimo, cara, no mínimo, o nego tem que chegar para um outro e perguntar, gente, não vamos passar isso aqui porque, olha só, é a folha de São Paulo. Nós temos que estar explicando que a folha de São Paulo não é uma mídia séria, que ela está aí há tempos querendo ganhar o seu dinheirinho. Agora que a fonte secou, o Bernardo, o nego não sabe mais o que fazer. O nego não sabe mais como ganhar dinheiro, o governo não está mais vindo, né, Bernardo? Não, e aí é assim, você vê pessoas que antes, certos youtubers aí conservadores, que antes só criticavam a mídia, hoje, quando fazem as suas críticas ao governo, só usam matéria da grande mídia. Só usam matéria da grande mídia. Eu não vou dizer o nome aqui para não sujar minha boca, mas vocês sabem quem é. Quem são, na verdade, né? Só usam matéria da grande... Eles escondem o nome do jornal, mas só usam matéria da grande mídia. Olha o lixo que essas pessoas se tornaram, confiando em análise e informação o tempo inteiro dessas pessoas. Uma coisa é você usar a grande mídia para contra-checar fatos. Você tem várias fontes e a mídia é mais uma delas, etc. Bom, aí tudo bem, agora você usar aquilo ali como fundamento de análise, etc. De furo de reportagem, que nem a Folha coloca assim, leitor diz que não sei o quê. Ah, sinceramente, porra. Sim, é verdade. Não tem como o Brasil dar certo desse jeito. Vocês acham que o Bolsonaro vai resolver o problema? Não vai, porque tem gente idiota acreditando na mídia ainda. Olha o poder que a mídia tem. Vocês, que estão assistindo a esta live, podem não acreditar na mídia. Mas o alarde que a mídia fez em torno do coronavírus, por exemplo, foi a causa principal de justificativa e desse pânico geral dos governadores e dos prefeitos para fechar a sua cidade. Entendeu? Acreditaram na mídia. E um bando de idiota foi lá e acreditou junto também. Ou seja, a mídia ainda tem poder, principalmente na elite. Na massa do povo ninguém acredita, porque todo dia a gente está vendo esses vídeos aí maravilhosos das pessoas xingando lá. Globo lixo, globo lixo, globo lixo, globo lixo, globo lixo. Entendeu? A mídia é uma... Aqui, como disse, Carine Music Oficial. A mídia é uma merda. É uma merda mesmo. E vocês querem saber o tanto que esses caras estão incomodados, Lucas e Rafael? Estão tão incomodados que ontem eu recebi de uma emissora de TV, eu não vou dizer o nome aqui ainda, porque o meu advogado não autorizou, mas eu recebi ontem, aliás, no meu antigo endereço, uma notificação extrajudicial para eu me retratar por um negócio que eu falei de uma emissora. Uma emissora nacional que tem, sei lá, 80 anos de jornalismo no Brasil, 30, sei lá quanto tempo, das emissoras mais antigas do Brasil, pega eu que sou um youtuberzinho, com o meu canalzinho sozinho, não tenho porra de assessor, não tenho 50 jornalistas, não tenho mil correspondentes no mundo inteiro, sozinho a mídia vai lá e me manda uma notificação extrajudicial porque eu estou causando prejuízos à imagem de uma emissora de TV. É assim que nós temos que agir, ou seja, nós temos que sair desse negócio. Os caras estão desesperados, entendeu? Para uma mídia mandar um escritório de advogado até achar meu endereço, que não é fácil de achar, entendeu? Aí conseguiram, mandaram uma notificação extrajudicial, mas vai ter volta. Então, assim, os caras estão putos, por quê? Porque nós estamos nos tornando a mídia. Eu disse isso há uns dois anos atrás, nós somos a nova mídia. E as pessoas não acreditam, mas todo dia eu acompanho citação do meu nome, do professor Olavo e de algumas outras pessoas, acompanho as citações na mídia. Ontem, o Metrópolis fez uma matéria lá, não sei o quê, como é que era, a máquina de destruição do Mandetta, e me colocaram lá como um dos pivôs da coisa. Máquina de destruição do Mandetta. Não, que realidade que vive, né? Eu não sei qual é a realidade. Mas sabe uma coisa, eu falava com o Rafa aqui ainda há pouco, nós precisamos urgentemente começar a fazer esses caras gastar tempo e dinheiro também com o processo judicial. É, começar a meter na mídia. Ah, eu faço isso. Falam também, o tempo todo, porque essa desinformação, os caras não têm compromisso com a verdade. O Rafa falava esse dia sobre signos e significados e referentes. É verdade. Os caras não têm compromisso nenhum com a verdade, com referentes. Daqui a pouco tu fica perdendo tempo, porque nós não temos compromisso com a mentira, né? Nós queremos falar a verdade. O teu canal, o nosso, né? O Brasil Sem Medo. Quando a gente se depara com a fake news, olha o tanto de tempo que o cara gasta para ir atrás desses filhos da puta. Entende? Para desmentir, para trazer uma boa informação. Esses caras têm que começar a pagar também, né? Tem que fazer gastar dinheiro, ir atrás, se incomodar. Porque não dá mais só para o conservador, o direitista agora, ficar só dependendo aí da boa vontade dos caras que não vão nos processar. Não, vamos para cima também. Porque está difícil, cara. Está difícil. É pouco serviço. Eles têm a mídia inteira. E se forma todo semestre, se forma uma cambada de baitola, de jornalista, contrário a nós, né? Então é o tempo todo uma máquina de desinformação sendo formada. Até que um de nós aqui se forma em jornalismo e é um só, a cada 30, né, Bernardo? É difícil, cara. Isso. Bom, então o que a gente ia falar hoje que eu nem lembro mais aqui? Entrar no tema, Bernardo. Depois a gente passa no tema do aborto também, que é um tema importantíssimo para amanhã. Eu vou deixar o Rafael já ler algumas coisas aqui para ti também. Mas que hoje tu fez um vídeo, cara, e nos chocou aqui também. Claro, a gente já está sabendo disso desde o publicado do governador aqui de Santa Catarina. Sobre as questões, eu vou tratar, claro, como a questão católica, mas também como a protestante. A questão da off-te embalada, Bernardo, não é só para o católico que também isso é blasfêmia ou profanação. O próprio protestante também, embora seja a consubstanciação, seja simbólico, isso nunca existiu, nunca foi falado, e não se deve também, nem pastores, nem bispos de qualquer igreja, devem também assumir essa função. Muito mais no catolicismo romano, Bernardo, isso pode ser aceito. O que aconteceu? O governador Moisés se deliberou, que agora ele autoriza as missas, já que ele tem o poder, ele é o sumo pontífice, ele tem o poder para liberar as missas e orações e tal, mas é importante que seja embalada para uso pessoal. É como se fosse assim, um simples rito de uma crendice qualquer, começado agora, 50 ou 30 anos para trás, Bernardo. Como se fosse distribuir pipoca na saída do cinema. Exato, exato. Então, só no meu vídeo, para a gente comentar-se aqui um pouquinho mais, porque nós vamos tratar da parte técnica, o que é, o que não é no catecismo, o que diz lá, para que o cristão, sobretudo o católico aqui, entenda o que o Moisés está fazendo, e ele não pode aceitar. Hoje a gente teve alguns debates aqui, Bernardo, de pessoas católicas que vão na igreja. Não, eu até acho uma boa medida, está pensando no povo. Não, não está pensando no povo, né, Bernardo? Pelo amor de Deus, o cara não está pensando nas pessoas, no fiel, né, Bernardo? Não, as pessoas que estão assistindo, provavelmente não, ou não viram, etc. Eu quero só localizar vocês aqui. Veja, teve o governador aí de Santa Catarina, que é onde o Lucas e o Rafael estão, eles moram, né? O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que nós estamos chamando agora de Carlos Faraó, esse imbecil desse governador, para proteger as pessoas, passou, colocou uma portaria de regulamento para as missas e cultos, né, missa católica e culto protestante, dizendo o seguinte, ó, para salvaguardar a saúde e a vida de vocês, na hora que tiver, né, para os protestantes a Santa Ceia, que é o pão e o vinho ali, sem nada, não muda nada ali, é só um símbolo, mas no catolicismo, quando há a consagração, ali está o nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue e alma divindade. E esse é o negócio, assim, tem dois mil anos que a igreja faz assim. E aí vem o senhor Moisés, o faraó, Carlos Faraó, e o governador de Santa Catarina, e diz que não, agora você não pode distribuir as hóstias, você não pode distribuir as na mão das pessoas, e nem na boca, como é a tradição católica, só tem essas duas opções. Não, agora você tem que embalar num saquinho, tipo, sei lá, bolacha cracker, que você bota naquele negocinho, e dá para as pessoas, por causa de higiene. Olha o trabalho, só pensa assim, eu já vou falar da questão religiosa, olha o trabalho que este vagabundo do governador está fazendo. Imagina lá, então o padre tem que consagrar a hóstia, pegar uma por uma, colocar num saquinho, lacrar, fechar, e daí ele vai empilhar. Você está louco, cara? Esse governador é um idiota, entendeu? Olha, eu disse hoje, nem o demônio teve uma ideia desse jeito, entendeu? Nenhum imperador, nenhum ditador, nenhum governador, na história, ninguém no mundo, nunca tinha proposto uma coisa dessa. Olha, eu conheço um bocado de história da igreja, eu não me lembro de ter um caso assim, dele mudar o principal sacramento, interferir diretamente na igreja. Vocês percebem a loucura que é isso, gente? Ou será que vocês já se sintam tão amortecidos que não percebem um absurdo que é isso? Isso é muito pior do que mandar prender as pessoas. Porque mandar prender a população pode fazer uma revolta, pode ter isso. Agora o cara está estragando, está querendo interferir na religião e na fé católica, que é aquela que criou o Brasil, é aquela que fundamentou este país há 500 anos. Meu Deus! Este país aqui, até dois passos de tempo atrás, se chamava-se Terra de Santa Cruz. Não se chamava Brasil. Isso aqui era a Terra da Santa Cruz. O primeiro ato público que foi feito no Brasil foi uma missa. As pessoas vieram aqui para salvar almas, acima de tudo. Sim, conquistar território, ampliar o império, etc. Mas principalmente estiveram motivados pelo ímpeto religioso. Aí vem um governador ignorante, que nunca teve poder na vida, era um bombeirinho de meia tigela, que não tinha reconhecimento nenhum, uma besta quadrada, que não conhece nada de igreja, manda fazer uma portaria, simplesmente estúpida, e acha que as pessoas têm que seguir. É o que eu disse hoje, tem que pegar essa portaria e limpar o rabo com ela. Entendeu? Tem que fazer fogo. Entendeu? E os bispos aí em Santa Catarina, na maioria das cidades, estão todos acovardados. Eu acho que eu vi um, parece que se manifestou contra, se não me falha a memória, mas estão todos acovardados. Não, veja bem, nós temos que obedecer a autoridade civil. E isso, desobedece a autoridade civil, e obedece, aliás, obedece a autoridade civil, e desobedece dois mil anos. Desobedece a sua vocação como padre, como bispo. O que esse governador Moisés, o Carlos Moisés fez, é uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Se você entende a importância, a sacralidade do sacramento, da Eucaristia, você sabe do que eu estou falando. Entendeu? Então, assim, é um negócio inadmissível, e é a interferência do Estado dentro da igreja, em cada missa. Eu espero que os padres e os bispos tenham a coragem de não seguir e fazer uma desobediência em cima dessa portaria. Entendeu? Que pra mim não vale nada. Eu digo às pessoas, tem que desobedecer isto. O Santo Magiacino e a igreja sempre ensinou, não se deve obedecer um juiz iníquo, um juiz mau, e não se deve obedecer uma lei imoral e iníqua. Não se deve obedecer. Você tem o dever de desobedecer. Não é só o direito não, você tem o dever. Entendeu? Então, se existe uma lei iníqua, é, você deve desobedecê-la. E esse tipo de portaria, o poder do Estado interferindo na Eucaristia, você tem certeza que ele não tem noção do que ele está fazendo. Entendeu? E é o que eu disse, os demônios nunca tiveram uma ideia como essa desse Carlos Faraó, esse governador de Santa Catarina. É simplesmente, exatamente, a Cacarula que colocou, é o biscoito da sorte, parece o biscoitinho chinês da sorte. Entendeu? É isso, eles acham que é só isso. Entendeu? Não entendi nada, é uma pataquada. Simplesmente, eu fiquei muito puto com isso hoje. Então, é isso, assim, não dá para aceitar. Entendeu? E aí, você vê, silêncio da CNBB, você vê, está todo mundo quieto. Gente, o que aconteceu? Perderam as bolas? Caparam os bispos? É isso? Pelo amor de Deus. E olha, e Santa Catarina leva o nome de Santa Catarina, porque é Santa Catarina de Sena. E Santa Catarina de Sena era uma mulher de Alexandria? Bom, mas de qualquer modo é santo, esses bostas aí não são. Entendeu? É a padroeira dos filósofos. E falando em filósofos, e citar-se Santo Tomás, e esses padres, esses bispos, nos seminários, tu achas que eles ainda estudam Santo Tomás? E outra, tu achas que essa interferência do Estado na igreja, especificamente na liturgia, será que a grande mudança litúrgica de 50 anos atrás não deu veso a que a gente chegasse com o passar do tempo nesse ponto em que o Estado hoje já se sente no direito de interferir na liturgia católica? Pois é, eu acho o seguinte, vou começar pela última pergunta. A mudança litúrgica que teve na igreja, sim, teve umas coisas muito ruins, etc., mas é o seguinte, o maior problema já vem antes até disso que foi por um momento que eles começaram a perder a noção de que a igreja é a maior autoridade no mundo. E quando ela perde essa noção, principalmente os pontífices perdem a noção de que são autoridade no mundo sobre qualquer coisa, eles simplesmente se ajoelharam. O Conselho Vaticano II, em certos aspectos, foi a consagração desse momento em que a igreja começou a se dobrar perante o mundo. Ela já estava começando num processo muito complicado a partir do final do século XIX, mas ali a coisa e alguma vez que você se abaixa, faz uma genoflexão para o mundo, óbvio que o mundo vai escurraçar, entendeu? É óbvio que ele vai dilacerar. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que não dá para ser amigo do mundo e amigo do Senhor, do Deus Pai. Não tem como. Quem faz amigo de Deus se faz inimigo do mundo e vice-versa. Agora, eu aponto que essa mudança, se ela vai se aprofundar ou não, etc., isso eu não sei, eu acho que não, entendeu? Mas é o seguinte, agora, como os bispos e os clérigos estão todos acovardados, os fiéis têm que fazer pressão. Nós temos o direito e dever de fazer isso, fazer pressão, encher o saco, ligar, protestar, se possível, jogar sapato, entendeu? Jogar cocô, sabe? O que vai precisar fazer? Vai precisar agora o Estado ordenar que a gente comungue com cachaça e tapioca para vocês acordarem? O que mais o Estado precisa fazer? Amanhã o STF vai tentar passar o aborto em caso de grávida infectada pelo vírus Zika. E aí? Está muito preocupado você ou está aí? É porque, não sei o que, Bernardo fala do Moro, Bernardo e o Moro, não sei o que, vai a merda! Olha o negócio, os caras estão mudando, tentando mudar a igreja de dois mil anos, estão tentando passar para a criança morrer e você preocupado, por que, loteamento de cargo? Porra, vai tomar no cu, olha a importância disso. Se esse negócio passar amanhã no STF, crianças inocentes vão morrer. E você preocupado com o possível, ah, porque Bolsonaro não estaria loteando para o Centrão, ah, porque não ouvi falar que não sei o que, vocês são uns punhetos, vocês são uns bosta, não tem a mínima noção do senso de proporção, como o Olavo dizia. Sabe, nós estamos no meio de uma trincheira, tem negro... Pode aprender um pouquinho mais de música, ler o quadrívium aí, para entender de senso de proporção, é a turma que não dá para aguentar mais, o tempo todo sei. Não, olha aqui, nós estamos, assim, a situação é essa, nós estamos numa trincheira, tem negro jogando bomba, tiro para todo lado, filha da puta traindo dentro da trincheira, negro morrendo, com as tripas para fora, eu quero dizer, ai meu Deus, você viu, falou de tal, está com barro, é isso, entendeu? Vocês estão preocupados com encravada, porra, vocês acham o quê? Que o mundo vai funcionar como o Nando Moura, como sei lá, quem pensa? Verdade. Bernardo, o Rápio fez uma pergunta interessante, e eu tive o prazer, mesmo tendo estudado um seminário protestante, de aprender sobre São Tomás de Aquino, e os seminários hoje, na pergunta do Rafa, a primeira pergunta, tu acha que o pessoal hoje está estudando isso aí, Bernardo? Estudando o quê? São Tomás de Aquino? Olha, existem seminários em que se estuda São Tomás no Brasil, mas são, assim, dois, três que eu conheço, entendeu? Pode ter mais, que eu conheço no Brasil, assim, que eu tenho certeza são três, no máximo quatro, vai, com boa vontade, mas agora, quantos seminários você tem no Brasil? Muito mais, antes São Tomás de Aquino era estudado como regra básica, entendeu? Por quê? Porque ele foi proclamado como doutor comum da igreja, o que é isso? Que qualquer coisa que está acontecendo dentro da igreja, qualquer doutrina, qualquer opinião, olha o São Tomás, entendeu? Na dúvida, fica com ele, é isso que a igreja disse, entendeu? Então, infelizmente, não, porque uma vez eu estava conversando com um seminarista muito jovem, aqui em Londrina, ele estava terminando filosofia, acho que nos dois últimos anos lá de teologia, do seminário, e eu perguntei a ele, falei, escuta, falando, você está, como é que está fazendo teologia? Muito bem, estudei isso, falei, você estudou São Tomás? Ah, estudei um pouco, sim, e tal, falei, eles te mostraram as cinco vias para demonstrar a existência de Deus, que é um negócio apologético bacana, você vai lidar com jovens, é bom você ter uma argumentação sólida para provar a existência de Deus através da lógica, da realidade, etc, e daí ele falou assim, que cinco vias? Olha, assim, eu quase, como diz o londrinense, eu quase rasguei o cu com a unha, eu fiquei muito puto, por quê? É um negócio que eu estudava quando eu era protestante, por quê? Eu sempre fui interessado em apologética, tenho, sei lá, uma cacetada de livros, já li quase todos eles, e o negócio que eu gosto demais de estudar isso, e as vidas de São Tomás são assim, o negócio mais, é o lauda um, como diz o Olavo, o princípio de tudo, se você não começa a estudar ali, pô, o que o pessoal vai querer argumentar contra evolução, contra não sei o quê, meu, esse negócio está em debate, São Tomás daqui não tem debate em cima daquilo ali, já foi debatido, não tem mais, agora é só patinar no gelo, está tudo no mundo ali, então assim, eu não sabia, infelizmente, mas eu conheço seminários, tem no sul, tem no nordeste, uns no centro do Brasil, no Rio de Janeiro e tal, tem alguns lugares que ainda estudam, mas não é um negócio assim como era antigamente, infelizmente, por quê? Se o pessoal lesse mais São Tomás de Aquino, menos Bofe, essas antas aí, os padres seriam melhores, mais bem formados, e aí o padre mal formado, que já vem de uma formação ruim de alfabetização, ou seja, ele já é semi-analfabeto, ou analfabeto funcional, tem uma formação cultural péssima, está em um país que não tem cultura decente, e aí o cara vai o quê? Vai falar o quê? Por isso que, por exemplo, o padre Paulo Ricardo faz sucesso, porque ele está dando formação real e verdadeira para os padres, entendeu? Precisa ter esse tipo de formação. Eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum especialista em igreja católica, longe disso, eu vou, um dia, quem sabe, virá, entendeu? Mas alguma coisa eu sei, entendeu? E o que eu sei, eu falo, enfim, do que eu li, ou das pessoas que eu converso, quando eu tenho dúvida, por exemplo, eu tenho uns três, quatro padres, um bispo e tal, que eu ligo, falo, fulano, me ajuda aqui, por isso, por aquilo, mas daí tem esses bispos, esses bispos e padres aí burros, que acham que são inteligentes, entendeu? Porque sabe combinar uma palavra com a outra, entendeu? Ele lê o evangelho, vê um comentário da bíblia, vai lá no computador, pesquisa uma palavra em grego, ele aprende a falar pneuma, aí bola a brisa santa, entendeu? Certo, tu falaste aí da ignorância, mas o quanto dessa ignorância também não decorre da infiltração, a infiltração comunista e a máfia da lavanda. É claro que a destruição da qualidade dos seminários é uma coisa meio antiga, mas assim, depois da teologia da libertação, a coisa assim foi fera, porque você pega caras como o Boff, o Boff escreve mal, ele não é um bom escritor, nem ele, nem o Frei Beto, porém eles têm cultura, pelo menos eles têm isso, eles leram, eles leram, sei lá, eles leram James Joyce, eles leram Gabriel Garcia Marques, eles leram Platão, leram Aristóteles, entendeu? Conhecem um pouco da literatura universal, agora esses padres não, eles não sabem sequer o mínimo da literatura brasileira, entendeu? O que que eles conhecem? Eles veem vídeo de YouTube, assistem WhatsApp, entendeu? Não sabem a história da própria igreja, entendeu? Então assim, a teologia da libertação contribuiu, só que é o seguinte, esses caras antigos, a velha guarda, como Beto, Boff, etc, eles tiveram uma formação a princípio ortodoxa muito boa, e depois eles se perverteram, agora esses não, eles já vêm com uma formação ruim, então não tem base nenhuma, aquilo viram, é um ciclo vicioso que só piora, o círculo, o cone, em vez de ampliar, ele vai se fechando, entendeu? Porque o conhecimento não é transmitido por osmose nem nada, uma pessoa precisa passar para outra, que é o método mais normal que o 99% da humanidade faz, uma pessoa ensina para outra, dá o caminho, ou então se a pessoa desbrava sozinho, o que é muito raro, e dado que o brasileiro na sua maioria ou é disléxico, ou é analfabeto funcional, ou tem problema em déficit de atenção, é muito difícil ter autodidata no Brasil, quantas pessoas conseguem hoje sentar todo dia e ficar uma hora e meia, duas horas lendo, sem ficar olhando no WhatsApp, se perdendo com distração, isso é raríssimo, aí o cara fica desesperado e não sabe que existe saída para isso, existe exercício de concentração para você retomar, existe uma série de meios para você recobrar a sua inteligência, porque a atenção é a coisa mais importante que você tem, ou seja, que é o direcionamento da sua vontade, da sua inteligência, da sua intenção, a atenção é uma das coisas mais importantes e é uma das principais coisas que o demônio rouba, é a sua atenção, entendeu? Então, não gaste sua atenção com bobagens, né, eu fico me perguntando assim, quantas pessoas lembram do que leram no WhatsApp há três dias atrás? Não lembram, não lembram de nada, fica igual o peixinho Dolly lá do desenho animado, né, já, olá, tudo bem? Eu sou a Dolly, prazer, Dolly, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou a Dolly, você, tudo bem? Tá assim, cara, nossa memória dura 24 horas, não é brincadeira, então, por exemplo, aí você pega um livro, sei lá, como esse aqui, que eu li, cadê? Ah, tá aqui embaixo do tripé, aqui, mas não vai dar para pegar, mas você pega o livro aqui que tá aqui do Guerra Sem Limites, dos coronéis chineses, que mostra a nova tática de guerra adotada pelo Partido Comunista a partir de 99, eu lembro do que eu li nesse livro aqui, agora, eu não vou lembrar de todos os tweets, as notícias que eu li sobre a China, eu lembro do que eu estudei, do que eu notei, do que eu falei nos vídeos, agora, do que eu fiquei discutindo em grupo de WhatsApp, das mensagens que eu mandei, isso é pouca coisa que eu lembro, vocês concordam comigo? Então, pare de se informar ou de ter contato o tempo inteiro com esse imediatismo, com mensagens curtas, abreviadas, mal escritos, e vá ler um livro com uma continuidade e um fluxo evolutivo, porque a gente está perdendo a noção de continuidade, você abre o WhatsApp, daí você abre o Instagram, daí você abre o YouTube, você abre o Facebook, você abre o Snapchat, você abre o Tok Tok, lá, TikTok, aí você vai lá, abre um jornalzinho, aí depois você abre uma tirinha, aí você fala com sua mãe, isso aí é loucura, dá a impressão que você está olhando para uma coisa só, que seria o celular, mas na verdade você está olhando para várias, é como se você estivesse conversando com uma pessoa com um assunto, aí dali um minuto você muda a conversa com o outro, quem que fica a ação desse jeito, isso é a máquina para deixar você burro e com o déficit de atenção, entendeu, então por favor, se a gente quiser ter uma saída pelo Brasil, não fiquem apostando, é porque Bolsonaro, que Bolsonaro faça a você a sua parte, porra, entendeu, se transforme em uma pessoa inteligente, tenha como meta, por exemplo, uma das metas que eu tenho para a minha vida é ter uma biblioteca para poder legar para os meus filhos, construí uma biblioteca fodida, grande, muito grande, eu quero ter uma biblioteca de uns 20, 30 mil livros, entendeu, mas só coisa boa, entendeu, para poder legar para os meus filhos e dizer ao meu filho, isso aqui é o que o seu pai leu, isso aqui é o que o seu pai sabe, e o que ele não sabe também está aqui, porque muita coisa a gente só consulta, entendeu, está aqui, entendeu, não está no celular, não está mais, está aqui, nesses livros de literatura, nesses livros de história, estão nesses livros aqui e de análise política, nesses livros de piada, nesses discos, nesses LPs, nesses filmes, entendeu, nessas peças de teatro, nessas óperas, nessas pinturas que tem, é isso que vai, entendeu, porra, então pelo amor de Deus, gente, por favor, estou pedindo de coração para vocês, bota a mão na cabeça, calma um pouco e desliga um pouco o celular, existe a função, modo avião, existe a função lá da lua, né, que é de não perturbe, parem, agora quando a gente desligar a live, uma hora essa live acaba, sabia, aí uma hora a live vai acabar, você desliga, pega um vinho, pega um cachimbo, e tal, uísque, ou uma água, um chá, o que você quiser, senta na sua mesa e diz, ah, pronto, agora eu vou pegar, que nem eu estou aqui para ler, eu estou louco para ler isso aqui, a história de Dom Vital, que é um bispo brasileiro que foi morto, é, chegou aí, que foi morto pela maçonaria no Brasil, é um dos heróis da fé aqui no Brasil, hã? O que é isso? 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 Ah, o livro, porra. Não, não, eu vi tu hoje nas historinhas com o Howard Kissinger. Ah, sim. Sobre a China. Aqui, tem um padre aqui, padre Paulo Prófilo, Bernardo Alfodão, só ele presta. Não, padre, eu não sou só o que presto não, viu? Tem um padre que eu me confesso, ele sabe todos os meus podres, viu? É, eu sei que eu sou um bosta, mas eu sei o caminho para que a gente entender que é um bosta e começar a mudar, padre. E o senhor precisa ajudar as pessoas também, entendeu? A entenderem que são um bosta, entendeu? E não ficar dando sermão público nas pessoas aqui, padre, que vergonha, viu? Que lindo, né? O que esse cara está fazendo aí para impedir a proponação da Santa Eucaristia quer entrar em live para xingar quem pelo menos está se levantando contra essa porra? É, como é que vai ser? Eu estou lutando contra o liberalismo dentro da igreja, eu luto contra a teologia da libertação, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o feminismo, contra o globalismo, contra o islamismo, você está fazendo o que, padre? Está confessando o povo direito? Está dando catequese? Ou vem aqui fofocar na live? Pelo amor de Deus, o senhor é padre, eu te respeito, mas não vem aqui fazer sacanagem na live e ficar dando sermão público. Se o senhor quiser, vem falar no meu Instagram, manda uma mensagem direct e a gente se fala por telefone. Mas vem fazer graça aqui, pelo amor de Deus. Entendeu? O senhor não pode usar a sua autoridade sacerdotal para vir fazer comentário aqui. É o fim da picada, né? É o fim da picada. Eu queria saber a posição dele sobre o aborto, hein? Ele vai lutar amanhã, como daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui também, a posição do camarada, do padre. É, padre, sabe o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que celebrar uma missa amanhã em prol desse negócio para que o aborto seja impedido. O senhor vai celebrar uma missa amanhã? Vai fazer liturgia das horas? Vai rezar um terço, um rosário em função disso? Vai fazer sacrifício? Mortificação? O senhor vai fazer alguma coisa e ficar reclamando publicamente? Que saco, meu! Nunca tinha visto o padre Heiter. É a primeira vez. Ao vivo dando o sermão aqui. Ao vivo. Não se confessasse essa semana ou esse mês, ô Bernardo, que ele tinha que te dar o sermão. Pode ver, cara. Pô, eu me confesso a cada 15 dias. Coitado do meu padre. Não aguento ouvir mais. Ô Bernardo, a gente vai fazer a leitura aqui do tema que a gente trouxe para comentar sobre isso e depois já passar para o tema do aborto. Que tema? Fala aí para o pessoal. O pessoal não está entendendo. Vou falar. O tema é o seguinte. O governador de Santa Catarina, Carlos Monséis, ele publicou uma portaria agora na sexta-feira. Foi na segunda-feira. que, dentre outras coisas, no culto ou na missa, a hóstia ou o elemento, no caso dos protestantes, o pão e o vinho, etc., eles teriam que vir embalados para uso pessoal. Ou seja, a hóstia não seria mais o objeto como era a transsubstanciação. Ela viria embalada como se fosse um, sei lá, um chips, um biscoito, qualquer outra coisa, menos a hóstia. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. E a gente estava lendo essa semana, Bernardo, para até poder falar contigo aqui, o que diz exatamente qual é o dever da igreja nesse sentido, como é que deve ser feito o rito, etc. O Raul vai ler para nós aqui para ficar bem claro o que está acontecendo dentro dessa portaria. O que ele sugeriu e o que não deve ser feito? Ah, não, tem... Não, mas o que vocês vão ler? Vocês vão ler um documento? Eu não estou entendendo. Não, não. Tem o catecismo, tem toda... Não, mas não tem, não tem catecismo. É o regramento, mas isso não interessa. É interno, o cara não pode legislar sobre a liturgia. O cara está com... é... Exatamente. No Brasil nós temos liberdade de culto e o Estado não pode interferir no culto. Eu queria ver se o Bolsonaro aparecesse um dia e fizesse um decreto ou uma portaria ou uma medida provisória, sei lá que medida burocrática e proibisse, por exemplo, de ir na macumba o pessoal lá na Umbanda, sei lá o que, de jogar pipoca. Porque pipoca pode estar contaminada nas pessoas. Eu queria ver se ele fizesse isso. Ou proibir de matar bode, sei lá o que, na Quimbanda. Ou parar, sei lá, pegar lá o muçulmano e dizer que ele não pode mais, sei lá, fazer o que. ele não pode tirar o sapato. Mexesse nesse... Imagina se ele fizesse isso. Não, mas como é o bombeirinho de Santa Catarina, o Carlos Faraó, tá tudo bem. Entendeu? Ah, meu. Vai-te a merda. Terrível. Ô, Bernardo, a gente teve uma reunião aqui entre empresários, donas de bares, padres, pastores, e eu não poderia deixar de questioná-lo depois dessa reunião que teve aqui com o deputado Gessé Lopes e com outros deputados da região também. Eu questionei o padre Antônio Júnior aqui da paróquia, o que tu já teve aqui, tu sabe quem é, né? E o padre Chico. Eu questionei sobre essa situação de não abrir, né? Nem tínhamos ainda a situação da hóstia, né? Então, eu questionei a eles porque o posicionamento deles na reunião, e eles falaram isso ao público, né? Isso tá pra todo mundo ouvir, tá gravado isso aí, da não abertura das missas. Eles não queriam que abrisse as missas, os pastores queriam que abrisse os cultos, e todos os outros. O posicionamento dele foi o seguinte, ó, eu até acho que nós devemos ter alguma missa e tal, mas está muito perigoso ainda, e nós devemos explicações depois pra CNBB, certo? Então, esse argumento dele, e depois eu fui interrompido pelo padre Chico, dizendo o seguinte, é, a CNBB, ela presta o serviço também ao Vaticano, então nós estamos obedecendo tudo isso. Então, veja, quando ele falou isso pra mim, suponha, o que eu sei do catolicismo, eu já estive lá por muito tempo, inclusive os documentos, primeiro, é a lei de Deus, né? Então, ficou muito ruim a fala dele, porque os fiéis estavam lá, na verdade, querendo que a igreja abrisse, querendo tomar óssea, querendo ir pro culto ou pra missa, e publicamente ele fez esse, ele sinalizou pra CNBB. Então, é uma situação difícil, porque depois ficam nos questionando aqui nos comentários e também em box ali no privado, é, mas quem é a CNBB? O que nós estamos com a CNBB? Por que a CNBB não faz isso? É o tempo onde todas as pessoas estão nos perguntando, e claro, a gente também não vai ficar falando o tempo todo com todo mundo sobre isso, mas uma posição tua, Bernardo, sobre a CNBB quanto a isso, e como é que é o proceder real da igreja nisso, quando a CNBB é contrária à ortodoxia, né? A igreja ficou 1952 anos sem conferência episcopal. A conferência episcopal no mundo só começou a existir a partir de 1952 por ideia daquele comunista abortista, defensor do divórcio que era o Dom Helder Câmara, que por uns é um santo, para mim trabalhava para o capeta, entendeu? Aquele arcebispo vermelho, comunista e abortista e defendia também o divórcio. Esse cara era a favor de guerrilha também. Veja, ele deu ideia para Pio XII, para a criação das conferências episcopais. As conferências episcopais vieram num clima do pós-guerra, então de unir o país, etc, tudo bem. Isso para mim é o, entre aspas, pelo amor de Deus, bem entre aspas, que é o pecado de Pio XII, que foi ter autorizado a criação desta coisa chamada conferência episcopal. E aí no Brasil começou, todos os países começaram a fazer também. E as pessoas acham, porque a CNBB chama Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dos Estados Unidos, do Escambal, as pessoas acham que por isso, porque ela é uma reunião dos bispos, ela tem uma autoridade superior ao bispo local. Não tem. A CNBB não tem autoridade sobre os bispos. Quem tem autoridade sobre os bispos é o Papa, obviamente, as escrituras, a tradição, o magistério da igreja, ou seja, toda a igreja de 2011 tem autoridade sobre a igreja do presente. Entendeu? Nem se o Papa quisesse mudar, por exemplo, sei lá, dizer, Cristo não está mais na Eucaristia. Não, não, nem ele poderia mudar. Então, veja, o Papa é submetido à igreja de dois mil anos e o Papa, ele é o bispo dos bispos, mas ele continua sendo um bispo. Ele é o bispo que gerencia, vamos dizer a coisa, e é o vigário de Cristo aqui. Bom, e aí você tem os outros bispos. Debaixo dos bispos só tem os padres. Essa estrutura da igreja é Papa, bispo e padre. Acabou, não tem mais nada. Não tem conferência episcopal no meio. Conferência episcopal não faz parte da estrutura que Jesus Cristo deixou para a igreja. Conferência episcopal, ela é um meio acidental que a igreja encontrou de tentar facilitar as questões dentro do seu território. É um clube de cavalheiros que no Brasil se tornou um sindicato. Entendeu? E agora sim, eles vão lá, se reúnem e decidem mil maravilhas entre si. E aí usam também para perseguir bons bispos, usam essa conferência para promover bispos complicados com problemas morais, problemas doutrinais para a sua patota. Entendeu? Usam para também andar avante certos tipos de política esquerdista ou coisa desse jeito. Usam também para fazer omissões e não se pronunciar. Por exemplo, eu não vi nenhuma... Cadê a Cerebebê falando do aborto agora? Hein? Cerebebê não fala nós defendemos o aborto, nós defendemos a vida da sua concepção, do seu fim natural? Cadê que não falou um peido? Não falou nada. Gente, é o dever. veja que na missa nós rezamos assim, olha, eu pequei por palavras, atos, não sei o que, e omissões. Omissão também é pecado. Se você sabe o que é certo e não faz e pode fazer, você está pecando. Entendeu? Então, cadê a Cerebebê que não está falando? Estão os neigos aqui gritando, esvoelando na internet. Então, veja bem. Primeiro, não tem que dar explicação para a Cerebebê. se tiver que dar explicação é para o nuncio apostólico que é o embaixador do Papa aqui no Brasil. Entendeu? Que fica de olho aqui nas coisas. Que é o don Giovanni Daniello que fica em Brasília. Teria que dar alguma explicação para ele. Entendeu? Não tem que... Gente, olha, tem coisas na diocese local do bispo que o Papa pode mexer. Ele tem autoridade absoluta sobre a diocese dele. Entendeu? Então, ele está querendo fazer o jogo do empurra de responsabilidade. Entendeu? Haja como homem é bom uma hora que... Quando você age como homem uma vez, duas vezes, três vezes, você gosta. Entendeu? Agora, acostuma a covardade e fica lá que nem uma eremita na conchinha. Ai, tão bom. Ninguém vai me incomodar aqui. Ô Bernardo, quando o Lucas me falou, me relatou o que os padres disseram para ele nessa reunião, eu falei para ele, porra, por que não dissesse para eles que esse negócio de igreja nacional é coisa de protestante, porra. Acho que é bárbaro. Exatamente. A nossa igreja é católica. Católica é universal. Agora... Moisés. Reino de Moisés. É, exatamente. Tem igreja estadual, o igreja estadual do bispo faraó. Faraó. Faraó de Santa Catarina. Karl Maltisséz. Karl Maltisséz. Ô Bernardo, o seguinte... Certo. Vocês querem... Diga. Sobre o aborto, Bernardo, amanhã a gente vai ter essa... essa situação aí no STF e a gente não sabe exatamente qual vai ser o posicionamento deles em relação ao voto, né? Vai ter toda aquela lambição, toda aquela lenga-lenga. Só uma coisa aqui. Só um pouquinho. Teve um rapaz aqui, NDS Newton, disse, muitos bispos estão falando. Sim. Muitos bispos estão falando, sim. Agora, a conferência episcopal que emite nota pra qualquer coisa, ai, não jogue plástico, ai, a água, as árvores, ai, não sei o que, ai, o cipó, entendeu? Agora não tá fazendo nada, não tá gravando um vídeo usando o poder que tem. Agora se pode, agora os bispos têm que falar localmente. Ah, rapaz. Entendeu? É esse tipo de cobrança que eu tô fazendo. Fica lá o negócio do aborto. Então, o que nos preocupa, claro, além do voto, que a gente não sabe como é que eles vão fazer, porque o STF ideológico que nós temos, eles não estão muito preocupados com a questão do assassinato de infantes. Então, além disso, eu tô vendo pouca movimentação dos movimentos pró-vida no sentido estrito, e tentar fazer alguma coisa relacionada, porque foi tudo na surdina, foi rápido, ninguém se movimentou, tem alguns momentos fazendo isso, mas ainda é pouco, Bernardo, porque isso provavelmente vai passar amanhã, vai passar amanhã com o seguinte argumento, ninguém merece ter um filho com essa situação com o Zico e depois ele ficar totalmente falso. Ele vai ficar com anomalia, em nenhum momento, eu tenho certeza disso, em nenhum momento vai ser levado em conta a questão da vida na concepção como pressuposto e aquilo sim basta pra pessoa, pro infante que tá ali não ser assassinado, que ele é uma vida e mais nada, Bernardo. Então, a questão é a seguinte, que a lei brasileira, o Código Civil brasileiro reconhece a vida desde a concepção, tá lá no artigo 2 do Código Civil, está dito que o Estado reconhece o direito da criança não nascida, da surda, mas põe a salvo os direitos a partir da concepção, uma coisa assim. Ou seja, o não nascido não tem direitos, mas reconhece como pessoa e tal. Agora, é o seguinte, o que eles estão propondo é o bem-estar da mãe. Eles dizem, olha, a mãe que é infectada por zika pode vir a ter, e isso ainda tem um debate científico imenso, mas dizem que a grávida infectada com zika pode vir a passar isso pro filho e o filho desenvolver microcefalia, que seria um certo problema no desenvolvimento do sistema nervoso, cérebro e tal. Agora, é o seguinte, primeiro, não está 100% demonstrado que a mulher infectada com zika passa o zika pra criança, em todos os casos. Tem vários casos de mulher grávida com zika que não passou pra criança. Dois, dos casos que passaram, não são todos que desenvolveram microcefalia. E três, não está comprovado que é o zika que causa 100% das microcefalias. Isso está em debate no campo científico ainda, é uma questão que não está resolvida, não está o negócio fechado. E aí, em cima de uma discussão científica que não está fechada, que não é conclusiva, e nem nada, eles vão tomar uma decisão que vai impactar na morte de pessoas. na morte de mulheres, de crianças, não vem de suas mães. Por quê? Porque a mãe não pode, ela tem que ter o direito de matar uma criança deficiente. O que é isso, gente? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, por que não passa o aborto também em caso de mãe com síndrome de Down? Por que não passa o aborto em caso de criança, sei lá, que vem com menos um dedo? Quem determina o limite do que é deficiência ser o que não é deficiência? Qual deficiência pode e qual deficiência não pode? Um cromossomo a mais não pode, um a menos não pode. Ah, um dedo, não, cérebro meio torta. Aí eles dizem, não, porque é muito raro a criança com microcefalia sobreviver. Sim, mas tem milhares que sobrevivem. Eu tenho uma prima minha, sim, que é, tem microcefalia e tem 20 anos. Tem um problema de desenvolvimento, tem atrasos, etc, mas ela xinga você se provocar, você conversa com ela, ela sabe que é a mãe, ela se localiza no espaço, tudo, entendeu? Conversa, sabe, comer, etc. Mesmo que não soubesse, eu ia chegar nesse ponto. E mesmo que não soubesse, e mesmo que fosse só um vegetal na cama, aparentemente, aquela pessoa tem alma. Quem tem o direito de arrancar uma alma? Ou seja, isso chama-se eugenia, que é o controle artificial do desenvolvimento da espécie humana. Ou seja, o ser humano controla o ser humano. Será que quem fazia Hitler? Hitler. Adorava esse negócio. Entendeu? Uma das patronas do aborto no mundo, chamada Margaret Sanger, que era uma maluca nazista que apoiava a Ku Klux Klan, a Margaret Sanger adorava eugenia, achava que tinha que morrer negro, pobre, cigano, porque essas pessoas não são bem desenvolvidas como as pessoas brancas, lindas e loiras e maravilhosas. Isso muito antes de Hitler, estamos falando dos anos 20. Entendeu? Então, assim, aí vem o S.T. para o bem-estar da mãe, nós vamos deixar que ela mate o seu filho na sua barriga, mesmo que a gente não saiba se ela vai passar o Zika para a criança, nem sabendo se o Zika passando para a criança desenvolve microcefalia e nem se, entendeu? Dá um debate imenso. E você tem vários casos já documentados de crianças com o Zika no ventre da mãe que não tem microcefalia. Mas por que ninguém fala isso? Porque interessa passar essa agenda do aborto para frente por uma série de razões. Mas, assim, só este ponto do fato que está em discussão das questões ou não da microcefalia mostra que o S.T. não está preocupado com ciência nem com o bem-estar da criança, da mãe, etc. E outro ponto, além do aborto sempre matar a criança, que está ali desde o momento da concepção, além da criança sempre ser morta, porque é a definição própria do ato do aborto, a mãe, e isso ninguém fala, sempre sofrerá os efeitos colaterais do aborto. Depressão, aumento de probabilidade de cometer suicídio, correlação direta com câncer de mama, pavor de criança, síndrome pós-traumática, ela tem perda do sono, ela tem sonho com a criança abortada, escuta a voz da criança, ela tem diminuição geral do estado de saúde, ela pode se tornar infértil no aborto, mesmo seguro, que eles chamam de seguro, o aborto, ela pode desenvolver hemorragia, pode ter a parede do útero comprometida, pode perder as trompas, pode ter futura gravidez ectópica, que a gravidez nas trompas, que a criança quase sempre morre quando acontece a gravidez ali. Esses estudos dos efeitos colaterais do aborto na mulher são feitos no mundo desde os anos 50. Agora, pergunta se isso vai ser tratado no STF amanhã. Não será tratado. Não só não será tratado, como a narrativa já está pronta. a formação no imaginário da população, inclusive de cristãos, é que o argumento é que a saúde da mãe deve ser preservada. Eles já vão para um debate, nem debate, eles já vão para um STF, uma discussão lá para votar, já com a desculpa pronta, já tem o que se falar no caso de passar essa porra. E é só uma desculpa, porque essa concepção utilitarista da vida, o Bernardo acabou de falar, é totalmente falso, todos os problemas que causa para a mãe. Sim. Aí, essa dos problemas com a mãe, hoje até no Facebook eu vi uma feminista falar o seguinte, é por isso que nós temos que aprovar o aborto seguro. Ah, meu Deus. Porra, que aborto seguro, cara? Onde é que está a segurança do aborto? Vamos levá-la até lá para abortar e não vai ter nenhuma consequência, Bernardo? Porra, cara. Sacanagem, né? Teve uma pessoa... Teve uma senhora aqui que escreveu aqui, eu já perdi o nome dela, mas ela diz, eu tive dois abortos espontâneos, né? E tive que fazer curetagem, que é a raspagem do útero para não deixar nenhum restinho da criança. Ela diz, é terrível. É óbvio que é terrível, gente. Entendeu? O que você está fazendo? Se você tem um aborto retido, etc., fica lá, a criança morre espontaneamente, naturalmente, dentro da mãe, ela tem que tirar... Isso já é um trauma imenso. Tem muitas amigas que tiveram esse problema. Agora, você matar intencionalmente a criança no ventre da mãe, e é a mãe consentir e autorizar isso, isso é um negócio inconcebível. Entendeu? Olha, vou dizer para vocês assim, eles faziam isso nas culturas mais malucas do mundo, nos índios, entendeu? Nos espartanos, etc. Foi depois que entrou o cristianismo que mostrou que a vida é sagrada, entendeu? Em todas as suas fases que esse negócio acabou. Entendeu? Aí vem agora esses gênios do STF que parecem que acham que sabem tudo de filosofia e coisa e vão fazer essa porcaria amanhã. Por quê? Eles têm o precedente do feto daquela DPF que eles passaram lá da criança com anencefalia. Entendeu? Vamos usar os mesmos argumentos do aborto por anencefalia. E só um pouquinho. Vai cair aqui, deu uma horinha. Fica mais dez minutinhos com o nosso, eu vou te chamar de novo para não cair direto aqui. Já deu uma horinha aqui. Dez minutinhos mais, já vou te chamar aqui em dez segundos. Então, só explicar para o pessoal. Pessoal, a live está acabando porque tem um tempo aqui, vai acabar, o Lucas vai abrir de novo aqui ou vai entrar de novo e vocês entram de novo. Então, vai fechar a live e nós vamos abrir uma nova. fica ligada aí, pelo amor de Deus. Atenção, foco lá, como eu disse. Vai. Beleza. Já voltamos aí. Ó, aguardando o Bernardo Kister. Ah, beleza. Já chamei, já sei mexer no Instagram. Puta que pariu. Nunca pensei que eu conseguia fazer uma porra dessa. Esperando o pessoal entrar, o Lucas... Foi no banheiro, eu acho. Continua o que que você estava falando ali, Bernardo. Segue o teu raciocínio, por favor. Mas é isso, entendeu? Então, veja, eles vão utilizar amanhã o mesmo argumento que eles utilizaram para passar o aborto em caso de feto anencefalo. Vai ser a preservação da saúde da mãe, mas por quê? Porque a mãe, ela já tem uma vida estabelecida, a criança não, etc. Vai ser o mesmo argumento. E assim, juridicamente, a melhor contestação que eu vi, derrubei cinza aqui, juridicamente, a melhor contestação que eu vi para o voto do pessoal na época do voto de anencefalia no Supremo foi o voto do ministro Peluso, César Peluso. Ele fez um voto maravilhoso, de 42 páginas, aquilo é uma obra que devia se enquadrar naquele voto dele, que ele foi contra a liberação de aborto para casos de feto anencefalo. Mas o Peluso não está mais aí, não é mais ministro. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu acabei a live falando isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quem foi o advogado? Vocês sabem quem foi o advogado que defendeu a tese do feto, da aborto por feto anencefalo na STF em 2013? Vocês sabem quem foi o advogado? Vamos esperar aqui. Não responde aí, não, não responde aí. Quero que o pessoal aqui nos comentários. Eu quero que vocês me digam o nome. Me dê o nome do cara que foi o advogado que lutou pela causa para passar o feto, o aborto de feto anencefalo. Eu quero nomes. Vamos? Dê nomes aqui embaixo. Ou vocês têm memória de peixe curto, de peixe prego. Danilo, Danilo acertou. Danilo G. Moreira, grande cara. Eu acho que ele é advogado, já falou com ele. Grande cara, parabéns. O pessoal acertou aí. Exatamente. o Barroso, a Barrosa, né? Pois aquilo é uma bichosa. Aquilo é uma bichosa. Então, o Barroso. É uma sofisticação que não dá para conceber, né, Alguém? Rapaz, aquilo ali, assim, morde uma fronha com gosto. Tem uma coisa desgraçada, cara, e um povo que, uma militância ruim aí que desgasta a gente é o abortista, cara. Esse pessoal, a militância abortista, ela é pior que a vegana. Porque a vegana, ela está fazendo uma, ela está militando numa causa que ela acredita ali e tal, e daqui a pouco vai passar. O abortista não passa porque ele tem agenda o Bernardo. Tem agenda a se cumprir, e é isso que eu gostaria que você falasse agora, Bernardo, dessa questão globalista da agenda abortista. Isso está no plano da agenda 2030 aí, Bernardo. Gente, eu vou dizer um negócio assim, eu vou simplificar muito a explicação para a live não ficar longa, mas serei bem sucinto. Os principais promotores da ideologia abortista no mundo são as grandes fundações internacionais, das grandes empresas multimilionárias, como o seu Bill Gates, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo que o aborto é um serviço essencial na pandemia, e que as clínicas de aborto não devem fechar. Você tem lá o seu Jorge Soros, a Fundação MacArthur, a Fundação Rockefeller, a Fundação, desculpem, olha o coronga, a Fundação Ford, e tantas outras fundações internacionais que atuou nesse campo. A principal delas no Brasil foi a Fundação MacArthur. E esses caras que se tornaram muito ricos, etc., vieram com esse plano mirabolante do aborto, a partir ali dos anos, mais ou menos, dos anos 80, 90, com a seguinte ideia, olha, a gente precisa de mais um meio para ajudar a reduzir o crescimento populacional. Ou seja, a população está crescendo demais, e o que isso vai acontecer? Isso vai causar guerras, isso vai causar luta por território e briga por água. Então nós precisamos preservar a paz mundial como? Evitando que as pessoas tenham mais filhos. Isso daí tem outras consequências, como a mudança de concepção de família, famílias menores, família com pai, só com mãe, aquela coisa. Mas o aborto é uma dessas agendas, que faz parte do processo, da intenção de reduzir o crescimento populacional. Você só pode reduzir o crescimento populacional por duas maneiras. A primeira é aumentando a mortalidade ou reduzindo a natalidade, só tem esses dois jeitos. Ou nasce menos gente ou morre mais gente, não tem outro jeito. E aí para fazer isso você tem várias maneiras. Agora, por que que eles querem reduzir? Não é só que eles precisam preservar o mundo, preservar a paz mundial, etc. Existe também uma intenção de preservar a sua riqueza e o seu poder, que é o conceito que o professor Olavo deu, que é perfeito, do metacapitalismo, que seriam esses multibilionários que enriqueceram tanto, 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 que não querem mais estar sujeitos às flutuações de mercado. Ou seja, eles se aliam principalmente a governos, a grandes instituições internacionais, como ONU, Nesco, OMS, o caramba, e tentam passar agendas que ajudem a controlar o mercado. De que modo? Enfraquecer a família é um deles. Por quê? Famílias fortes são oposição sempre a instituições autoritárias ou coisas do gênero. Entendeu? E o indivíduo atomizado, o indivíduo que não tem família, que transa com um dia, transa com outro outro dia, tem um filho aqui, um filho lá, etc. Não cria linhagem, ele não tem um poder de ação histórica. Por quê? O poder de ação na história é caracterizado quando as suas ações da sua vida, as suas intenções e os seus planos continuam depois que você morre. Então, por exemplo, sei lá, quer um homem que tem mais ação histórica do que, sei lá, do que Moisés ou do que Abraão, que morreu lá quatro mil anos atrás e ainda nós estamos obedecendo os caras. Isso é poder de ação histórica. Agora, por exemplo, se o Carlos Moisés aí, o governador de Santa Catarina, quando ele morrer, ele vai para lá para o lixo da história, ninguém vai lembrar dele, mudou, ali acabou. É um verme histórico, ninguém vai lembrar dele, vai para o lixo da história. É isso que significa. E quem não vai para o lixo da história? A cuja ação histórica continua. Veja, por exemplo, Stalin. Stalin morreu em 53 e nós ainda estamos sofrendo as ações que ele tomou. Ou Lenin, ou Marx, por exemplo, sei lá, Robespierre, que foi um dos caras da Revolução Francesa, Danton, esse povo todo, o Nosso Senhor Jesus Cristo, mudou o mundo. Entendeu? Não estou falando nem do Espírito Santo aqui, só pensando no agente histórico, pensando com a cabeça idiota, pensando apenas como agente histórico, ele mudou o mundo. Não está mais aqui e as suas ações permanecem no tempo. Então, o modo de você fazer com que as suas ações fiquem no prazo da sua geração é evitar a sucessão e evitar famílias estruturadas com fortes raízes, com tradição familiar. Por quê? Porque cada geração é uma geração de idiota que vai ser enganada. A próxima geração é enganada de novo, a próxima é de novo. Não se cria um conhecimento que passa de uma geração para a outra. Agora, esses filhos da puta, desses Rockefeller, JP Morgan, Rothschild, esse povo todo, essas grandes fundações internacionais, esses multibilionários, eles têm família estruturada, eles não têm aborto, eles têm educação certinha, todo mundo bem formado, tradição de pai para o filho, o pai manda na família, entendeu? É um negócio super estruturado, como diz o Olavo, são famílias dinásticas. Não, não tem. Pergunta se tem, se o filho do Lula faz suruba ou se o filho do Jorge Soros, o filho do Obama faz suruba com cabrita. Não faz. Entendeu? Por quê? Ele quer que você faça para a sua família ser desestruturada e você vira indivíduo controlável. Entendeu? O indivíduo controlável é muito mais fácil de você organizar a coisa do que flip-flops. Por exemplo, você quer ver um exemplo histórico maravilhoso? É o exemplo da Vendéia, deixa eu ver, no quarto ano da Revolução Francesa, em 1793, uma região ali no centro-oeste da França, a região da Vendéia, ali de Poitou, Anjou, da Bretanha, etc., muito próximo ao mar ali. Aquela região foi muito evangelizada por Louis-Marie Grignon de Bonfort e eles tiveram um catolicismo muito bem forte, muito bem estruturado. As famílias foram muito bem solidificadas ali. tinham uma estrutura familiar muito bonita, muito forte, muito católica e tal. Eles eram monarquistas e católicos. Entra o governo francês revolucionário, em 1789, e diz, acabou agora aqui, o clero vai virar funcionário... Gente, eu estou aqui resumindo, tá? Aqui o clero vai virar funcionário público, a igreja não tem mais propriedade, não tem mais rei e o Estado é laico. O cara fala, como é isso? Porra, mas isso aqui vem de, sei lá quando, a França tem rei e a França é católica, é a primeira filha da igreja, a filha predilenta da igreja, que é isso? E aí esse pessoal que tinha família sólida se juntou e criaram a Revolução de Vendéia, ou a Contra-Revolução de Vendéia, que foi uma das maiores resistências civis da história da humanidade. Eles criaram um exército de uns 35 mil pessoas e resistiram por três anos ao governo revolucionário francês. E o governo revolucionário francês ficou tão puto com esses caras na França, com a resistência que eles tinham feito, que mandou um exército depois gigantesco e, segundo o general francês, que eu não vou me lembrar o nome, ele disse, não pode sobrar um sangue vivo vendeiano, tem que morrer todo mundo. Por quê? Porque se sobrar um, eles vão passar aquele vírus, aquela tradição para o resto, não, vão ter que fazer tudo de novo. E aí sabe o que o governo revolucionário da Maravira, da Egalité, Fraternité e Liberté fez? Eles mataram aproximadamente 200 mil vendeianos. Todos iam com o estandarte, com o símbolo do Sagrado Coração de Jesus, cantando um hino antigo da igreja chamado Vexilaré Desprodil, entendeu? E o capitão Châtelliné, por exemplo, que era um dos capitães dessa resistência civil, foi o cara que enfrentou o Estado revolucionário e quase venceu. Os caras revolucionários foram putos. Por quê? Tudo isso é família. Vocês entendem o poder da família? Principalmente quando ela é organizada, solidificada e estruturada pela religião católica? Esse é o poder que nós temos, entendeu? Que esses caras sabem disso. Sabem disso. Gramsci sabia disso, que o problema era a igreja católica. Stalin sabia que o problema era a igreja católica. Napoleão sabia. Entendeu? Os imperadores Domiciano e etc. Os imperadores romanos dos primeiros séculos da igreja sabiam disso. Maomé sabia disso. Lutero sabia disso. Todos eles sabiam do problema que é a igreja católica. Porque ela estrutura aquilo com uma coisa, assim, é um negócio inabalável. Entendeu? Aí nós voltamos do primeiro assunto. Aí vem o Carlos Moisés e diz, eu vou mudar isso aqui com uma portaria. Vai mudar o da sua mãe. Não vai mudar. Entendeu? Nós vamos resistir e se precisar nós vamos colocar não só na lata do lixo da história, quando você morrer, mas na lata do lixo de fato, como se fez na Ucrânia. O pessoal está perguntando aqui como é o nome da revolução. Chama-se revolta, não é uma revolução, é a revolta de Vendéia. Vendéia com Vendéia. Você pode escrever também Vendéia em francês, La Revolta de Vendéia. É uma história maravilhosa. Gente, isso aí é um troço, é o primeiro genocídio moderno e é uma das maiores resistências civis da história. E aí você que ouviu, por exemplo, falar da história da revolução francesa, nunca ouviu falar da contra-revolução de Vendéia. O Júlio Verne, que escreveu Mil Legas Submarinas, Viaja ao Centro da Terra, o Júlio Verne escreveu um livro sobre o capitão Chatellinê. Um romance contando a história do principal capitão da Vendéia. Você ouviu falar disso? Não ouviu falar. A história, o Patrick colocou a guerra de Vendéia. Pode ser guerra, revolta, etc. É um negócio maravilhoso. Qual livro encontro? Em português não tem. Eles estão, tem uma editora, eu acho que eu não lembro qual é, que vai publicar esse livro do Júlio Verne, mas aqui o Rafael de Souza Maria perguntou. Você vai encontrar isso em livros de qualidade que falam sobre a história da igreja. A coleção do Daniel Ropes ou aquela do... Oh, cara, me esqueci o nome aqui. Mas pegue uma boa história da igreja, entendeu? E você vai encontrar lá. Então, a revolta começa em 1793, vai até 1796. É uma história linda. Tem vídeos disso. Procure no YouTube, tá? É um negócio maravilhoso. É uma... Eu vou dizer pra vocês, é uma das histórias prediletas minhas da... da... da igreja católica. É uma coisa mais linda que tem. Hoje... Hoje é difícil, né, Bernardo, encontrar aí... Bons colégios... Bons colégios que ainda falam sobre isso. Até o menino aqui falou na live... É... Que nas nossas escolas não se fala. Eu vou discordar aqui, na época em que eu estudei no Colégio São Bento, me formei numa escola católica, a gente estudou. E era... Nós tínhamos todos esses... Os relatos históricos, né? Então, o Colégio São Bento aqui em Criçom sempre foi um colégio muito... muito... ortodoxo nesse sentido. E... Mas, de fato... Eu não sou o povo. Eu estudei lá e não foi... Eu estudei... É, ele é mais velho do que eu ainda. A gente teve essa oportunidade, graças a Deus. Bernardo, tu falou uma coisa bem importante aqui até a nossa última pergunta sobre o tema. O professor Lavo sempre fala sobre o agente histórico, ação histórica, a gente já escreveu bastante sobre isso. Veja, tu citou as ações históricas dos esquerdinhas aí, da comunada, né? E também citou Moisés, né? o Cristo, a igreja, a própria igreja, né? Bernardo, o que que tem hoje nessa nova direita? Quem é o agente histórico, né? É uma pessoa ou é a própria cultura conservadora? O agente histórico e o porquê, Bernardo? A gente não... Por que a gente não deve deixar passar esse momento? Eu vejo muita gente atacando o tempo todo os bolsonaristas ou o próprio Bolsonaro ou a própria agenda conservadora em troca de um isentismo assimzinho, né? Começa a ver um errinho aqui, um errinho ali. Então, queria que tu explicasse isso, Bernardo, porque é muito importante. A gente tem que entender que é uma virada na história e está sendo construída uma ação histórica nova através de um novo agente que antes, na história do Brasil, nós não tínhamos aqui. Não havia tido. E isso está sendo construído através da política também, por uma pessoa, claro. Mas, existe um agente histórico que não é político, Bernardo. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa cultura que ela está incipiente, mas nascendo. A cultura conservadora brasileira é um negócio assim que existiu, entendeu? Era muito forte, era muito bonito, mas ela, por uma série de razões, morreu. E hoje, nós não temos uma cultura conservadora. Nós temos essa cultura conservadora que morreu ali no tempo do Gustavo Corção, nos anos 70, e o Gustavo Corção é um gênio, um gênio. Agora, a Eclésio da nossa livraria, ela vai publicar, aliás, vai reeditar o grande livro dele, talvez a maior obra dele, que é O Século do Nada. Nós temos o Verapena, etc., vários brasileiros que são bons, mas assim, tudo velho, o Olavo está velho, entendeu? Que geração que nós temos agora, que vai ser capaz de não só ficar assim, ah, eu leio Mises, Hayek, ah, eu leio Scruton, não sei o quê, beleza, tudo bem, você lê Scruton, você lê, você lê, sei lá, o Burke, você lê o Russell Kirk, você lê aquela, como o nome dela? Gertrude. Himmerford. É, exato, Himmerford, exatamente, você lê, ah, eu leio o David Horowitz, dos neoconservadores, conservadores, tudo bem, beleza, mas assim, eu acho que o conselho que nós precisamos ficar é o conselho dos próprios Scruton, que vai mais ou menos com o que o Olavo fala, que é o seguinte, nós precisamos ter uma cultura conservadora brasileira, entendeu? Uma cultura brasileira, ou seja, como é que nós, assim, nós não temos como pegar o conservadorismo inglês e achar que ele vai funcionar aqui. o Scruton disse isso, ele falou, vocês precisam criar um conservadorismo nacional, ou seja, nós precisamos de um conservadorismo tupiniquim, verdadeiramente. Claro, tem muita gente boa fazendo isso, está lá o Flávio Gordon, o Bruno Garchag, o pessoal dos centros católicos no Brasil inteiro publicando obras, está o pessoal do Instituto Borborema lá, que é muito bom também, gosto muito deles, tem vários institutos sérios no Brasil começando a fazer isso, o pessoal aqui da Coelhidão Conservadora, estão tentando estruturar esse negócio, mas assim, isso não pode ficar restrito a lives, vídeos do YouTube, comentários, etc, isso tem que fazer, isso aqui, virar livros, é livro, filme, peça de teatro, obra de arte, talvez, mas principalmente livros e filmes, isso é o que importa. O Brasil Paralelo, por exemplo, que fez muito documentário, não conseguiu fazer um filme de ficção ainda. Veja só, só para dar um exemplo para vocês aqui, 10 ou 12 anos antes da Teologia da Libertação começar, um escritor, aqui, latino-americano, publicou uma obra chamada Quarupi, chamada Santônio Calava, esse escritor, e nesse livro Quarupi, ali está, de cima a baixo, de cabeça a ponta do pé, do início ao fim, toda a Teologia da Libertação está ali, uns 10 anos antes desse negócio começar, pelo menos, o cara já conseguiu criar o imaginário, e deu toda a forma para o pessoal fazer, 10 anos antes. Agora, nós não temos aqui bons romancistas, nós temos poucos aqui no Brasil, nós temos contistas muito bons, como o Yuri Vieira, nós temos algum romancista, um deles escreve no nosso jornal Brasil Sem Medo, o Fábio, o Fábio, eu me esqueci o sobrenome dele, Gonçalves, eu já falo Fábio Salgado, Fábio Gonçalves, é um bom romancista, está indo muito bem, e, assim, nós temos lá o poeta Érico Nogueira, etc., mas esse é pouco, nós temos principalmente livros de análise política, e livros de, ah, que recolhe textos, os artigos, etc., mas não temos uma função de peças, gente, cadê as peças de teatro? Como é que vai levantar uma estrutura sem uma linguagem? Então, exatamente, o que o Olavo conseguiu fazer foi um milagre, porque ele conseguiu criar uma linguagem sem fazer isso através da literatura, só que ela é insuficiente ainda, e ele sabe disso, você só consegue criar uma linguagem que é o principal ponto para uma revolta, um estabelecimento, um reestabelecimento, ou um estabelecimento de uma cultura, a linguagem é o principal, o meio, se você não tem uma linguagem própria, acabou, entendeu? Então, o Olavo conseguiu fazer isso, mas com muita deficiência, ele não estruturou muito bem isso aí, é tudo aos pedaços, é tudo confuso, então, só quem vai fazer isso é quem tiver boa noção de arte, quem for um bom artista, um bom escritor, principalmente, criar, como é que ninguém escreveu, por exemplo, a história em romance da vida do Zé Dirceu? Ou não transformou em peça a vida do Lula, uma peça cômica? Ou como é que não fizeram uma peça ainda, por exemplo, da história da CNBB, ou, sei lá, uma visão diferente do período militar no Brasil? Não tem. Você só tem essas peças esquerdistas gritando golpe 24 horas por dia. Não tem uma peça bonita, bem feita. Agora, você vai virar nos Estados Unidos, sobre a revolta americana, da independência, você tem mil peças sobre esse assunto. Aí a cultura fica bem estruturada. Agora aqui não, aí está preocupado em ganhar like e não sei o quê. Como é que vai ter ação política se ter o horizonte de consciência, as vidas possíveis são limitadas, não existem? É, então, assim, como é que você vai, por exemplo, o que um artista, por exemplo, é uma coisa que seria sensacional, é um artista tentar conceber se o Brasil continuasse nesse rumo conservador por 30 anos. Onde é que a gente chegaria? Como é que seria o Brasil daqui 30 anos se nós continuássemos nesse desenvolvimento conservador e uma cultura ficasse estabelecida? Como é que seria o Brasil daqui 30 anos? Eu não consigo imaginar isso. Eu consigo ter, assim, vagas noções, mas é um negócio, assim, um mosaico cheio de vidrinho faltando. nós precisamos de um artista, de um gênio para fazer isso aí. Agora, não tem, então, assim, deve ter, está escondido, não sei, mas eu não conheço. Então, ou, por exemplo, imaginar a situação, sei lá, se o Brasil fosse dominado pelo Islã. Por que não pode fazer isso? Ou a situação, se houvesse um governo mundial, como é que seria o relacionamento do Brasil nesse esquema? Ou... Ou falando sobre o comunismo, qualquer tese, em qualquer lugar, vamos falar aqui sobre o comunismo, vamos produzir um material... É, ou um negócio menos complexo. Pegue, por exemplo, a sua vila, o seu bairro, o seu condomínio, e imagine esse lugar tendo uma reviravolta, 100%, por um lado, por outro. Como é que seria o comportamento disso? O que nós estamos experimentando hoje, em muitos estados, com esses governos ditatoriais, já é uma distopia, já é um negócio maluco. Isso tem que virar conto. Quem que vai registrar isso na história? Só os jornais? Então, é isso, meu povo. Bernardo, tu já está há quanto tempo produzindo, tentando produzir o teu filme, o teu documentário, e... E olha a dificuldade que é, Bernardo, né? Se fosse em qualquer outro país com uma outra cultura, já teriam quatro, cinco, seis, dez pessoas te ajudando ao teu redor, nós vamos montar logo isso aqui, vamos fazer, isso aqui tem que ser produzido já. É porque... Não, se eu fosse fazer um filme para defender o aborto, eu teria 50 milhões de reais, entendeu? Mas como é para ajudar a igreja, né? Ajudar a tirar um pouco de demônio lá de dentro, aí não, aí foda-se, né? Não precisa. Sim. Bernardo, acho que é muito bom tempo contigo, cara, a gente te agradece muito, acho que está legal, uma hora e meia de live, foi bastante tempo, a gente queria ficar uns 40 minutos para não atrapalhar muito, mas no fim tem bastante coisa para se falar, né? Tu sempre nos ajuda muito aqui, o Coalizão Conservador é grato à nossa vida, a ti também, agradecemos a Deus porque tu tem nos ajudado nesse tempo, e humildemente também pedindo sempre que tu lembra de nós, né? Nas tuas orações, do mesmo modo aqui, em Criciúma, Santa Catarina, o Coalizão Conservadora faz o mesmo, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde na tua luta sempre, meu caro, tá? E te esperamos aqui no próximo evento. É, viu? O pessoal que está assistindo aqui, ó, antes de deitar a bunda no travesseiro, rezem, rezem, vamos pedir a Deus que nos ajude a não passar mais uma lei que libera o aborto aqui no Brasil, rezem, vamos pedir a nosso Senhor de joelho, com muita fé, com muita, muita fé e esperança de que Deus é poderoso pra mudar essa situação. Eu creio muito que Deus atende ao pedido do aflito, do coração contrito e nós precisamos fazer alguma coisa, né? Temos que rezar, né? E encher o saco deles amanhã nas redes sociais. Beleza, obrigado. Bernardo, nós te agradecemos mesmo, cara, até essa hora com a gente aí. De coração, a gente te ama muito e estamos esperando de novo por ti aqui. Durma bem, cara, e semana que vem tem mais aí uma live com os meninos, amigos nossos de Floripa também. Tu sempre está disponível pra nós, cara. O trabalho que tu faz é sempre com muita humildade e nós te agradecemos por isso. Se o Rafa quer também se despedir, para falar mais um pouco. Ah, valeu, querido. Assim que puder, aparece aí pra gente fazer aquele churrasco e tomar aquela caipira. Um abraço. Oh, nebias. Tchau, pessoal. Abração, abraço. Tchau, tchau.